Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes dos ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetri, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Você precisa entender essa formulazinha básica. Essa formulazinha básica, por que você precisa entender? A gente vai utilizar 7 classes de ativos, ações, fundos imobiliários, ETFs brasileiros, stocks americanos, REITs americanos, ETFs americanos e criptomoedas. São 7 classes de ativos para você construir seu patrimônio milionário para a sua liberdade financeira. E aí muita gente pode não entender exatamente o que significa o patrimônio. Então o patrimônio, olhando essa formulazinha bem simples, tudo o que a gente vai falar aqui, a gente traz um pouco da parte corporativa das empresas e traz aqui para aplicar na nossa vida financeira. Então o que acontece? A gente tem aqui o patrimônio líquido, que vai ser os ativos menos os passivos. O ativo é tudo aquilo que vai ser um gerador de renda, que vai haver ganho capital, que a gente falou no módulo anterior. Passivo, dívidas, principalmente relacionadas a financiamento, financiamento de carros, financiamento de casas ou qualquer outro tipo de financiamento mais longo prazo. Então essa dívida que você vai ter ali. Então ativos menos passivos vai ser exatamente o seu patrimônio líquido. E aí você tem, vamos supor, um milhão de reais em patrimônio envolvendo casa, apartamento e carro. E você tem passivos relacionados exatamente a esses ativos, que somam no total de repente 500 mil. Então você pega um milhão menos 500 mil, aí então você tem patrimônio líquido de 500 mil. Lembrando que isso aí, esse patrimônio líquido, muitas vezes você tem que avaliar a questão da liquidez. Liquidez é exatamente a possibilidade de transformar esse patrimônio líquido em dinheiro. Então o que acontece? Muitas vezes você vai ter aí um imóvel, um carro, que é mais difícil de vender. Nessa ordem a gente teria o carro mais fácil e a casa, o apartamento mais difícil de vender. Então aquele patrimônio líquido ali é mais difícil de transformar em dinheiro. Já aquilo que a gente está falando aqui, que são exatamente essas sete classes de ativos, são todos extremamente líquidos. Ou seja, você vai lá, põe na venda na Bolsa de Valores, seja na Bolsa de Valores brasileira ou na americana, e aquilo ali se transforma em dinheiro rapidamente. Obviamente tem todo um tempo de liquidez que a Bolsa vai processar, em dois dias já está tudo ali na sua conta. Então isso que significa a liquidez. Mas o ponto principal é você entender aí a questão do patrimônio líquido. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros cinco dias e de repente precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã. Vejo amanhã. Vejo amanhã.